Música Fala galera, beleza? O VICKS e os vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo muito interessante pra todos os jogadores de Minecraft aí, né galera? Bom, eu vou mostrar 5 itens que trocaram de nomes, galera, assim Que tiveram seus nomes trocados, né? Tipo, alterados ao decorrer do jogo e tudo mais, né? Bom, primeiramente temos a... Nossa mano, eu acho que o item mais conhecido Um dos itens mais, tipo, usados no Minecraft, né? Cadê, 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 cadê? Aqui, beleza Bom, eu vou pôr... Não vou pôr não, eu vou deixar assim mesmo Bom, a nossa mesa de trabalho, a nossa crafting table, né? Ela não se chamava assim desde sempre, galera Ela se chamava workbench Quem lembra da workbench, mano? Tipo, ela se chamava assim, ela se chamava crafting table Se chamava workbench, mano, era bem diferente Então ela teve um nome trocado aí, né? Por coisa, né? Por... Mesa de trabalho E ficou muito melhor, eu achei o nome, tá ligado? Porque, meu, isso daqui acho que é o item mais comum do Minecraft, tá ligado? Então, eu achei que ficou bem legal, né? Bom, outro item que trocou de nome Tipo, eu acho que ficou melhor Eita, cadê? 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 Aqui, beleza Bom, a pólvora, galera Bom, ela se chamava de sulfur, galera Sim Como que o nome dela é em inglês? Eu não sei É, idioma Deixa eu pôr em inglês aqui Aqui, ó English Vem Aí, beleza Vai Vai Aí, beleza Beleza Como que o nome dela é em inglês? Gunpowder, né? Ela era chamada de sulfur, galera Então, velho Ficou muito mais da hora com gunpowder, né? Que sei lá Acho que ficou bem mais da hora, né? Então, é isso aí Bom, galera Outro item que trocou de nome Foi a nossa cana de açúcar, né? Cadê? Nossa grande cana de açúcar aqui Bom, hoje em dia Ela chama sugarcannies Ela chamava de rich, ricky Algo assim, galera E hoje em dia nós chamamos ela de sugarcannies, né? Que é cana de açúcar, né? Normal, né? Bom Outro item também que foi trocado de nome Foi a nossa rosa, galera Sim Antigamente Ela é chamada de rose A rosa Rose Sim, rose Rose, rose E hoje A gente chama ela de Pop Pup Sei lá Pup não, né? Pup é uma loja de posição do resenho Mas chamamos ela de pop, hein, né? E, meu A textura também dela mudou Pra caramba Então, é isso aí, galerinha Bom, galera Outro item que teve seu nome alterado aí no Minecraft Foi a porta de madeira, né? Bom, antigamente chamávamos de Wooden door, né? Tipo, porta de madeira em inglês Hoje em dia ela se chama O O O O O que door É meio complicado de pronunciar o nome dela Mas o nome dela foi alterado Né, meu Caraca Mas, bom, galera Esses aí foram os 5 Os itens que eu pesquisei E consegui achar Que foram alterados aí no Minecraft, beleza? Se você curtiu, já sabe Deixa o like Por favor, tá aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreve Clicando no botão de inscrever-se Aí embaixo, beleza? E é isso aí, galerinha Beleza? Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito, galera Porque esses vídeos Demoram pra caramba Para serem feitos, galera Então, mano Eu conto com vocês aí embaixo Com o like favorito, beleza? E é isso aí, galerinha Então Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço E